Olá gente, bom dia, tudo bem? Eu sou cliente do Claudio aqui do Rio de Janeiro, ele acabou de fazer a minha entrega agora às 7 horas da manhã. Já é a quinta vez que eu compro no Lojão X e é a primeira vez que eu recebo pessoalmente, geralmente eu peço pelos Correios, só que eu perdi a confiança nos Correios por conta de um atraso de uma mercadoria, que não foi só um atraso, eles perderam a minha mercadoria e eu até agora não recebi o meu dinheiro de volta, eu vou ter que esperar um prazo de 90 dias, eu tomei um grande prejuízo com isso porque eram encomendas, só que não era do Lojão X, era de outro fornecedor, mas enfim, eu não confio mais nos Correios e eu resolvi tentar a primeira entrega com o Claudio, a quinta entrega com o Claudio e foi, acabei de receber, entendeu? Ele é muito simpático, muita gente boa, me recebeu super bem, eu já agradeço muito o Lojão X porque são peças ótimas, de ótimas qualidades, com preço que a gente pode pagar e que a gente pode revender para as nossas clientes e eu agradeço muito mesmo, de verdade, e eu apelei pela novidade que ele lançou dos tapetes para a gente tirar foto nos tapetes, para a gente tirar foto para as roupas, olhem aqui, eu coloquei aqui para vocês verem para vocês darem uma olhadinha na mercadoria que eu acabei de receber, já no tapete, gente, compensa muito o tapete é lindo, a qualidade dele é ótima, e sem falar que nas fotos ele vai ficar maravilhoso, entendeu? Então, eu acho que compensa a gente investir por alguma novidade, tá? Gente, eu já agradeço a atenção de vocês e qualquer dúvida podem me chamar, viu? Obrigadão, Claudio, obrigadão ao Lojão X, obrigadão à Ilisa Vendedora, eu só compro com ela, ela é ótima Muito obrigada, gente, tchau, tchau! Tchau, tchau!